Tem minha mãezinha na voz o dia todinha assim agora. Tu tá doida, só que eu tô do outro mundo. Tá imuda o rabo lá, tá tudo caindo do rabo. Enxuga não muda, o rabo vai cair, eu não sei, mas é assim. Vinte e quatro horas, é louca. Mais um dos azuis fenomenais. Tchau. 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 Tchau.